E aí galerinha, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no Meu Quintal e nesse canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornas e tudo que engloba a uma roça se você está chegando agora e se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que se faz um ovo de codorna em conserva, muito fácil para você fazer e está ganhando um dinheiro extra mas vou fazer isso depois da vinheta Então galerinha, você pode estar fazendo uma renda extra para ganhar um dinheirinho a mais com ovos de codorna em conserva Então galerinha, os ovos de codorna estão aqui já descascados, eu descasquei e esqueci de filmar para vocês O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os ovos, vai colocar para ferver 15 minutos, colocou, ligou, marca 15 minutos Deu 15 minutos, tira a água, tira a água quente, com ovo quente você fecha a panela e balança, ok? Balança bastante, depois você bota a água gelada e começa a descascar os ovos Tranquilo, tranquilo, vai soltar na sua mão, depois você lava os ovos, ok? E coloca aqui Então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um vinagre de álcool, de água filtrada, galerinha Vamos precisar de um potezinho, peguei esse pote aqui como exemplo, ok? E vamos precisar de sal, então nós vamos colocar os ovos de codorna aqui dentro, dentro do potezinho, ok? Galerinha, eu não peguei os ovos, os ovos de codorna, tá aqui, ó Eu não escolhi os ovos de codorna, tá? Mas se for para venda, escolhe os ovos, coloque os melhores ovos e os maiores, ok? Como estou fazendo aqui para exemplo, então eu peguei os ovos da codorna japonesa, tá bom? Vocês ovos aqui não é de codorna gigante, ok? Ó, a gente coloca assim, não coloca aqui em cima E nós vamos colocar aqui, galerinha, a metade de água filtrada, ok, ó A metade de água filtrada E a metade de vinagre de maçã A metade de vinagre de maçã É, vinagre de álcool, pessoal, desculpa A esposa está me corrigindo aqui, ok? Vinagre de álcool, tá, pessoal? Vai ficar dessa forma aqui, assim E nós vamos colocar uma colherzinha de café de sal, pessoal, ok? Ó, colherzinha de café de sal Beleza, galerinha? E aí nós vamos fechar Vamos fechar e vamos dar uma misturadinha, ok? Misturadinha básica, fechar bastante aqui para ele não... Para ele não bazar, ok, galerinha? Uma vazadinha... E aí o que tu vai fazer? Você vai dar uma lacrada aqui, né, pessoal? Esse potezinho aqui que eu estou usando é de um potezinho de requeijão, tá? Mas aqueles outros pote que você pode comprar também de plástico, a tampa já lata Já não vai vazar a água, ok, galerinha? E aí, ó, maravilha, tá vendo? Coisa linda Já está pronta aí para você vender E você está ganhando um dinheiro extra, pessoal Olha, vou falar para você que tem gente aí que vende e vive disso aqui, hein? Você pode ir, está indo, nos mercadinhos da sua comunidade Nos mercadinhos da sua rua Aonde vende frutas, né? Você pode estar, pessoal, levando e oferecendo, tá bom, galerinha? Você coloca uma etiquetinha aqui, tudo bonitinho, né? Ou a etiqueta que você quiser Validade, tudo direitinho, galerinha Você pode estar ganhando um dinheiro com isso aqui, tá bom? Agora, se você quiser fazer temperada, pessoal Ó, você abre aqui, ó Coloca aqui, ó, um oréganozinho, entendeu? Porque tem gente que gosta temperada, né, pessoal? Tem gente que não gosta Mas tem gente que gosta com ela temperada Bota um oréganozinho Fecha Tem outros temperos que você também pode fazer Olha, galera, como é que ficou Ok? Olha isso E está pronto aí Ovo de quadrinho e conserva Para você vender Galerinha Então é isso daí Mais um vídeo que nós trouxemos para vocês Espero que vocês tenham gostado Deixe o teu like abençoado Deixe o teu comentário Porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal Para que nós podamos trazer mais conteúdo para vocês Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Maravilha, pessoal Muito fácil Deus abençoe a todos